Música O projeto de lei número 42 barra 2018 propõe a implantação de um hospital veterinário público de emergência e urgência para cães e gatos. De acordo com o autor da proposta, os benefícios são inúmeros. Entre eles, a melhoria na saúde pública da população, já que animais abandonados vivem em situação precária de higiene e podem adquirir diversas doenças de caráter zoonótico. Vale lembrar que Campinas tem uma população de animais, cães e gatos, de 150 mil. Daí a necessidade. E uma grande maioria desses animais tem como proprietários pessoas de baixa renda e moradores de rua. Pessoas que não têm condições financeiras de dar um tratamento adequado a esses animais. A proposta é fornecer atendimento a tutores em situação de rua ou com renda mensal de até um salário mínimo. Mas essas pessoas que têm condições utilizariam o hospital público, mas arcariam com as despesas no tratamento dos seus animais. Atenderia de forma pública, sem cobrança nenhuma, apenas as pessoas de baixa renda e moradores de rua que têm seus cães e também os seus gatos. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Legalidade e, se aprovado, segue para a primeira discussão e votação em reunião ordinária. O vereador acredita que o hospital será importante também para complementar outros serviços municipais, como o SAMU Veterinário. O hospital utilizaria já a estrutura que tem no município e faria. O projeto prevê uma parceria com ONGs e com a área privada da cidade. Então, acredito que nós precisamos contar nesse projeto com o apoio, com a sensibilidade, primeiramente das comissões de mérito dessa casa e depois do próprio prefeito para sancionar. Obrigado. 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 Obrigado.